Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também queria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem junto a mim E olhar os seus olhos, serenos e veigos E como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um rosto e fim E ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio num Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio num Cristo, de rosto alegre Pois creio num Cristo que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio E assim eu creio Pela minha fé Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Aleluia Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é